Janeiro Branco é a primeira campanha de conscientização do ano e tem como objetivo chamar a atenção das pessoas sobre a importância do cuidado com a saúde mental. Especialistas da USP apontam que o Brasil está entre os países que mais apresentam pessoas ansiosas e depressivas. E esse quadro se agravou ainda mais entre 2020 e 2021 devido à pandemia de coronavírus. Patrícia é psicóloga em Caratinga. Ela destaca a importância da campanha Janeiro Branco. Porque esse mês não está só em destaque, só em janeiro. Ele começa em janeiro por quê? Porque em janeiro que todo mundo faz projeções durante o ano de tudo que vai ser feito, o estilo de vida que vai viver, das metas que vai seguir durante o ano. E tem muitas pessoas que terminam o ano e não conseguem fazer isso, né? Porque ela não seguiu um estilo de vida legal, bacana. E por isso que vem a saúde mental, porque tem pessoas que pensam que está só relacionada à ansiedade e depressão. Não é. É o estilo de vida também. E isso adoece as pessoas. Porque se não tiver um estilo de vida legal, bacana, isso vai adoecer as pessoas. Que é o que aconteceu na pandemia, né? Porque todo mundo ficou preso, não teve muito contato com as famílias. E isso fez com que as pessoas ficassem doentes. Porque não seguiu um estilo de vida legal, não seguiu um estilo de vida bacana. Cuidando da saúde mental, da população, da sociedade, nós iremos conseguir um estilo de vida melhor, né? Para a sociedade de forma em geral. Só que tem muitas pessoas que elas não acreditam, né? Que a terapia pode funcionar, né? Que ela pode gerar um resultado bacana. Então, por isso que esse mês, ele é frisado nisso, na saúde mental. Para voltar o olhar, né? Para o mês de janeiro. Para ver que esse mês, ele é um mês da saúde mental. E mostrar para a sociedade quais os tipos de saúde mental. Ansiedade, desânimo, alteração no humor, problemas de sono. Estes são alguns sintomas que indicam o momento ideal de dar a atenção à saúde mental. Elaborar uma meta e você não conseguir cumprir. Um exemplo, estudantes. Porque agora a maioria dos adolescentes estão tendo muita ansiedade e depressão. Por quê? Veio a pandemia, eles não conseguiram seguir um ritmo nos estudos, não estavam contando com os amigos, né? Familiares. Então, eles adoeceram dentro de casa. Então, isso mostra, se eles não conseguirem, né? Seguir essa rotina nos estudos, não quiserem focar em outras coisas, isso mostra também que a saúde mental está fragilizada. Quando a pessoa está muito deprimida. Patrícia Silva orienta as pessoas que sofrem com problemas de saúde mental. Rotinas, né? Você pode montar um cronograma alimentar, fazer uma atividade física, ter horários regulares de dormir e acordar. Isso também ajuda, porque tem muitas pessoas que se sentem cansada e ela não consegue seguir o dia a dia, uma rotina de trabalho melhor por causa do cansaço. Se você seguir uma rotina, você consegue ter uma saúde mental melhor. É necessário também, né? Se você ver que, mesmo fazendo isso tudo, você ainda não conseguiu procurar uma ajuda. Porque um profissional adequado, ele pode te ajudar a manter essa rotina melhor.